Depois de 10 anos de espera, a equipe de bicicross aqui de Bagé conquista uma pista oficial para a realização de campeonatos. A obra está quase pronta. A pista está sendo construída no ginásio do Militão de Bagé. Ela tem 480 metros e é considerada oficial segundo o grupo de bicicross da cidade. Com isso, o município vai poder receber provas internacionais, o que antes não era possível. E os campeonatos aconteciam em pistas improvisadas. A obra que começou em junho deve ser inaugurada até o início de setembro. O grupo de bicicross de Bagé existe há 10 anos, mas foi oficialmente inaugurado há um ano e hoje conta com 22 atletas. Você sabia que o inverno é a melhor estação para o início de uma dieta? Por isso, se você está buscando o peso ideal, ainda dá tempo para começar. É com o sol que a maioria das pessoas aproveita para fazer exercícios físicos. Mas enquanto o verão não chega, tem gente que aproveita o friozinho para deixar o corpo em dia. Se tu for escorrer perto do meio-dia nesse sol, tu acaba a estar aquecendo, tua autoestima se eleva, tua saúde se eleva. Caminhada, geralmente corrida eu faço aqui na praça, aproveitar mais o meu ambiente por causa do sol. Agora exercícios físicos mais com peso, sempre acabo pela academia. O inverno afasta muita gente das atividades físicas, mas é no frio que o corpo gasta mais calorias. Aqui é preciso persistência para alcançar um objetivo, ficar em forma com saúde. Rizomaria prefere a academia. Ela começou a vir aqui há poucos meses e já percebe a diferença. Eu estou gostando, porque se eu já me preparo para o verão, né? Porque se eu ficasse em casa no inverno, a gente come muito mais, né? Então aqui na academia, se eu já me preparo para quando entrar o verão, já está com o corpo em forma. Este professor de educação física explica por que esta é a melhor época para ficar em forma. Quem gosta de treinar mais intenso, tu acaba transpirando menos, isso dá menos hidratação. E o ponto de vista, quem gosta, quem quer para emagrecer, como a temperatura ambiente está tipo 7 graus ou até menos, né? E a nossa temperatura interna varia em 35, 36 graus, a gente precisa manter essa temperatura. Então nisso aí tu aumenta o gasto calórico, né? Mas para quem ainda não ficou animado, aí vai uma dica. Fazer exercícios físicos de uma forma divertida. Uma novidade nas academias é o Kangoo Jump. Em apenas 45 minutos de atividades, você gasta até 500 calorias. Isso representa 15 sessões de drenagem linfática. Então, para manter seu corpo em forma, o jeito é se mexer. Seja inverno ou verão. O bom é não ficar parado. E o Jornal da Campanha de hoje termina por aqui. Nós voltamos amanhã depois do Nativo Esportes. Fique agora com o Balanço Geral. Tenha uma ótima tarde. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri